Agora só a cachorrada DJ Exo 17, no toque do Matelão DJ 7, tá fruto Esse dia é o DJ Mega Sucesso Cavoleirada Eu me prescionei Com essa novia Sinto no meu bar, estou pescando Confesca-me, confesca-me Todo no pagode do Oriente Tô dançando e tô curtindo Novia se prepara pro botar Só um pedacinho 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 Piranho, hoje tu fode com a tropa Hoje o bonde te detona Essa é brava, maquinha Que fez pra tudo Esse é o momento que se acaba O que é 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 o DJ Exo 17, no toque do Matelão DJ 7, tá bom Esse é o DJ Mega Sucesso, caboleirada Eu me apaixonei Nessa puta sentando na pica Ela senta por cima e desliza Ela fica por cima e desliza Me apaixonei Nessa puta sentando na pica Ela senta por cima e desliza Ela fica por cima e desliza Tô no bagode do oriente Tô dançando e tô curtindo Novinha se prepara Pro botar só um pedacinho Vou desculpar 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 Só um pedacinho Piranho Hoje tu fode com a trova Hoje o bonde te detona Essa é brava Mas quem o que fez pra tudo Esse é o momento Que não se acaba Nesse 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 Só um pedacinho 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 E se tinha uma pessoa Foi no saldo Pode, 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 pode Foi no saldo Transcrição e Legendas por Quintena Coelho